A comissão executiva da Câmara do Recife recebeu os vereadores eleitos da cidade. O objetivo do encontro, dar as boas-vindas e também mostrar um pouco do trabalho do Poder Legislativo Municipal. O primeiro momento da visita ocorreu no plenarinho da casa. O presidente Eduardo Marques, além do primeiro secretário Romerinho Jatobá, e o segundo vice-presidente Chico Kiko, deram as boas-vindas e conversaram sobre vários assuntos com os vereadores eleitos que cumprirão o primeiro mandato. Em seguida, eles se dirigiram ao plenário. A Câmara do Recife é constituída por 39 vereadores. Nestas eleições, 22 foram reeleitos e 17 vão ocupar assento pela primeira vez. Os presentes participaram da simulação para a eleição da comissão executiva, que ocorrerá no dia da posse, em 1º de janeiro. O presidente iniciou a atividade e convidou a vereadora eleita, Dani Portela, que teve o maior número de votos nas eleições, para dar continuidade aos trabalhos. A Câmara Municipal do Recife está muito feliz em receber os 17 novos vereadores escolhidos pelo povo na última eleição desse ano, onde nós podemos conversar sobre os assuntos da casa, mostrar como funciona o processo legislativo. Apresentamos os diretores da casa, que vão poder com certeza dar todas as explicações a eles, aos seus assessores, para que a partir do dia 1º de janeiro, eles possam estar com muita vontade, com muito gosto de gás e preparados para, ao longo desses próximos quatro anos, trabalhar mais e mais pelo Recife, pelo nosso povo e também elevar mais e mais o nome da Câmara Municipal do Recife. A Câmara Municipal do Recife